Música São dois, principalmente, a qualidade sanitária da água, através da poluição dos nossos efluentes, dos esgotos em nossas residências, nas grandes cidades e das indústrias. Contaminação dos rios e da água potável dos solos. A outra, a escassez, pela falta de distribuição da água em locais distantes ou pela própria escassez pela região geográfica, que não permite que tenhamos água potável para a população.